Alquimê em casa, tem um Alquimê? Você tem esse Alquimê aí? Olha aí o que você tem, ó. É um Alquimê que você, muito tempo atrás, ia fazer a sua caminhada aí no seu município, na sua rua, aqui em São Luís, e colocava no ouvido, se é que o ouvido tem pé, no pé do ouvido, né? E ficava colocando a fitinha cassete. Agora, basicamente, pode ser Sony, pode ser Philips, pode ser Samsung. Eu quero saber quem tem esse Alquimê pra ganhar esse óculos lindo do Oscar Diniz, ó. Sódica Diniz faz o game do Zapirilo e semana que vem tem o game da Nutrilá. Além de você ganhar óculos, você vai ganhar um kit da Nutrilá e vai ganhar 100 reais. Ontem o Dudu Salgueiro, do Segue Eu, deu a dica pra você, não foi isso aí? Você vai ganhar um kit da Nutrilá e ainda vai ganhar 100 reais aqui no programa do Zé Cirilo. A pai da difusora é a difusora, né? A mãe de todas, né, não? Dando prêmios e dinheiro pra você. É muito legal a nova fase da difusora. Por isso que eu digo, a Nutrilá, onde tem sujeira, ela, ó, tira o time, né, Pablo? Veja aí, ó. Uma escolha certa pode mudar muita coisa. Olha o Juninho, nem parece tão bagunceiro. O maridão parece mais relaxado. A Rafa agora ouve o que eu falo. E até minha vizinha tá parecendo mais simpática. Porque roupa limpinha e cheirosa é outra coisa. Sabão em pó Nutrilá com tiramanchas. Roupas mais limpas e perfumadas por muito mais tempo. A sujeira não dá trégua. Resolva rapidinho com o Nutrilá. Legal, né, não? Olha aí, ó. Hoje é dia 22, dia do Orquidófilo e dia do Aeroviário. Dia do Aeroviário. Olha, eu todos os dias quando entro ao vivo na TV, a gente degusta a melhor água do Maranhão e uma das melhores águas do Brasil com quatro fontes maravilhosas em Iguaíba, em Passo do Lumiar. Mar doce. Onde você vai? É no boteco, é na balada, é no armazém, é numa lanchonete, é na sua casa, é num bar. Onde você for numa festa, você só encontra mar doce. Só dá mar doce. Porque é a melhor de todas. Essa se garante. Peça o seu revendedor. Né, não? Que legal. Olha, o Bano Santos, já chegou o Bano Santos aí. O Bano Santos. Quem é essa senhora simpática, né? Não, quem é essa senhora? Não tem o nome não dela aí, hein? Olha aí, ó. O Bano Santos, olha aí, ó. Um abraço à prefeita na seima do vale. Aí, o Bano Santos, não é não? Que legal, cara. Mais outro aí. De onde é que vem esse daí? De onde? Bom dia, de onde é? Hein? Ah, rapaz, olha os dois meninos vestidos ali de cavaleiro do forró. Que legal. É a difusora bombando pra tudo, ó.